A tampa tem que morrer a zero aqui, 62,5. Tá vendo? Aqui tá dando meia, meia, porque eu botei a pedra. E aqui, tá dando meia, quatro, tá? Meia, quatro e meio. Então eu tenho um desnível nesse pedacinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o concreto no fundo, tá? Esse concreto hipermeabilizado, por quê? Pra proteger o fundo. E vou jogar o concreto na lateral da manilha. Se um dia, essa manilha aqui, deteriorar, estragar, acontecer alguma coisa com ela, eu tenho uma outra manilha por fora dessa de concreto impermeabilizado. Entendeu? Então assim, dificilmente vai acontecer aqueles problemas que acontece muito esgoto quando ele fica velho, que ele afunda o chão, vai tudo embora, né? Então isso aí é o que eu queria mostrar pra vocês. Só pra vocês irem entendendo mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Já botou o rebotec? Pra bater. Então pessoal, ele vai bater o concreto lá agora, tá? Você deve estar ouvindo aí o barulho da bitoneira lá no fundo. Ele vai bater esse concreto, um concreto mais ou menos, tá? E aí eu vou jogar aqui pra que vocês vejam como que a gente vai fazer isso, tá bom? A gente vai jogar, vai jogar uma água, tá? Essa água aqui, ela já vai ajudar, tá? Já vai ajudar o concreto que a gente vai jogar aqui no fundo. Fica bem, presta bem atenção aqui, que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, tá? Pra você não perder a diferença de uma caixa de inspeção, tá? Pra uma caixa de passagem. Lá é uma caixa de passagem, aqui é uma caixa de inspeção. E eu quero que você fique ligado no vídeo pra você não perder, tá bom? Pra você não perder depois aí e não saber o que que tá acontecendo. Até porque isso aqui é um aprendizado pra vocês aí, ó, tá? Direto do coração do pulo do gato. Diferença desse concreto aqui, ó, com impermeabilizante. Aniversário de Chatuba! A maior festa do preço baixo! Você nunca viu nada igual! Porcelanato polido delta, R$39,90. Tuxa Lorenzetti, R$45,90. Chatuba! O que a gente vai fazer? Jogar ele aqui dentro, tá? Isso aqui, pessoal, ó, é extremamente importante, tá? É extremamente importante esse fundo aqui, ó. Isso aqui é um... Isso aqui é um fundo pra proteger, pra proteger sua caixa. Então, ó... Só pra me ver mais ou menos, o que que tá batendo aqui, ó. Então, sessenta e... Sessenta e três... Tá quase do jeito que eu quero. Agora, olha o pulo do gato agora, ó. Vai. Coloca primeiro embaixo. Isso, vai. Vai lá. Levanta lá. Aí. Um pouquinho mais pra lá, só. Vai. Aí. Olha só, pessoal. Presta bem atenção no que vai acontecer aqui agora. Eu venho aqui, ó. Eu tenho que me basear por essa altura aqui. Tá, ó. Aqui, eu preciso de 32,5. Olha lá, ó. Exatamente o que eu tenho ali, ó. 32,5. E aqui eu tenho que baixar. Aqui eu tenho que abaixar, ó. Ó. Vou baixar com o próprio pé, tá? Ó. Aí, galera, ó. Fechou. E fechou. Agora. Fechou, não fechou? Você vê que ela tem uma leve inclinação pra cá. Porque ela tem que ficar certinha aqui. Agora eu vou jogar o resto do concreto aqui. E aqui em volta pra abraçar ela. Manda aí mais o concreto. Tá vendo que eu tô fazendo outro anel aqui, ó. De concreto, tá? Aqui, aqui. Ó. Agora ele vai jogar todo esse concreto aqui. E eu vou ensinar pra você agora. Fazer o rasgo. Como é que a gente faz tudo isso. Tá? Bom, pessoal. Agora veio uma explicação que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu perdi o áudio, né? Dessa... Dessa filmagem. Mas eu vou colocar um áudio aqui por cima pra que vocês entendam. Aqui a gente tá alinhando, né? Tá alinhando aqui os anéis, tá? Eu coloquei ele na medida do furo. Agora eu vou marcar com o lápis aqui. Tá vendo? É... Aí eu faço a marcação. Depois eu vou ter que cortar um pouquinho mais largo só pra fora dessa marcação. Porque ali ainda vai entrar um joelho. Tá vendo aqui, ó? A marcação deu ali, ó. Um pouquinho acima, tá? É... Eu vou usar uma ferramenta... Ah, tá. Aqui... Aqui é bem importante quebrar exatamente aqui. Porque aqui é mais frágil. Tá vendo? Facilita, ó. Aqui já tem um rebaixo. Aí facilita um pouquinho. Tô quebrando um pouquinho pra cima, né? Pra mim poder não sair muito fora do alinhamento. Tá? A gente pode usar um martelo comum aí. Só dar umas pancadinhas. Agora eu vou pegar... Nessa marcação, eu vou pegar uma ferramenta fantástica que é essa Serra Sabre. É... Eu tô usando aqui um disco próprio, tá? Pra alvenaria. É... Essa Serra Sabre aí, você consegue hoje aqui na Tecnobre comprar ela aí na promoção. É... Um combo de ferramenta lá. Tá custando uma média de R$1.600,00, tá? Aí eu fiz três marcações pra facilitar. Agora eu vou fazer... Olha como é que ela vai cortar igual manteiga. A... Esse concreto aí, ó. Lembrando que não é um concreto com ferro. Se tivesse ferro aí, eu teria que usar outra lâmina, tá? Essa é própria pra alvenaria. É... Corta fácil, tá vendo, pessoal? Ó... Faz um trabalho caprichado, tá? E você consegue comprar o combo de uma ferramenta dessa daí. R$1.690,00 na Tecnobre. Vou deixar aqui o link na descrição. É... Pra que vocês conheçam aí, tá? Essa promoção que tá rolando lá. Só uma serra dessa aí tá custando em torno de mais de R$2.000,00. Você consegue comprar essa serra e mais uma ferramenta, ou até duas serras, se você quiser, por R$1.690,00. Ainda vem com duas baterias, carregador e uma bolsa, tá bom? Fica a dica aí pra vocês aí. Aproveita, porque isso aí é promoção por tempo limitado, tá? Eu não ia perder. Já peguei logo o meu combo. Na verdade, eu comprei cinco combos de ferramenta. Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Bom, fez fácil. Muito, muito simples isso aí, tá? E no próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês agora os detalhes. Aí eu tô testando a tubulação, tá? É... Fica com Deus aí que no próximo vídeo, pra não ficar muito cansativo, eu vou mostrar mais detalhes pra vocês desse esgoto aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Um grande abraço aí pra vocês. Tchau, tchau.